Olá, nesse vídeo tutorial nós vamos explorar um pouco das funcionalidades do editor de texto do Moodle. Por que um vídeo específico sobre o editor de texto? Porque o editor de texto ele vai te acompanhar em diversas atividades, diversos recursos e até mesmo na edição do sumário do seu curso, da sua disciplina, de um tópico, na apresentação, na agenda do curso, enfim. Vamos escolher aqui esse tópico, vou adicionar uma atividade ou recurso, eu vou escolher o recurso página. Então, digamos que eu vou acrescentar uma página no meu curso, uma página de apresentação do conteúdo, por exemplo, vou para o conteúdo da página. Vejam que eu tenho aqui o editor disponível. Então, tanto na página, no livro, em diversas atividades, como fórum, tarefa, eu vou ter esse editor, o mesmo editor, à disposição. E as funcionalidades são as mesmas. Então, se o botão não estiver expandido, é só clicar que ele vai expandir. Se eu quiser editar em tela cheia, eu vou clicar nesse botãozinho. E se eu quiser saber o que cada botão significa, é só eu deixar o mouse por um segundo, suavemente, e sem clicar, só encostar, que ele vai me dizer a funcionalidade de cada botão. Esses recursos de edição nós não vamos explorar, porque você provavelmente já conhece de outros editores. Então, é a mesma coisa, são os recursos de formatação, centralização, a cor da fonte, o destaque. Depois você pode explorar com calma cada um deles. Vamos focar naqueles que impactam na inserção de recursos dentro de um próprio recurso ou de uma atividade. Então, vamos lá. Eu quero começar a minha apresentação do curso para ficar esteticamente mais bonito aqui. Eu não quero descrever tudo, eu quero disponibilizar um arquivo com essa apresentação do curso. Então, eu vou colocar aqui na forma de link. Então, eu vou colocar mapa de atividades do curso, por exemplo. E aí, eu vou inserir o mapa aqui, porque ele é um arquivo cheio de informações que eu não tenho como transcrever aqui em uma página. Então, eu vou selecionar, eu vou inserir um link. E lembra que vocês aprenderam a adicionar uma URL, né, no recurso URL. Aqui é bem semelhante, só que eu ainda não tenho esse arquivo aqui, né. Então, eu vou selecionar esse arquivo e vou enviar. Um detalhe importante, tá, é o seguinte. Se eu já tiver esse arquivo, eu posso colocar o link dele. Então, por exemplo, eu tenho esse arquivo em outro tópico do curso, eu quero repetir aqui, é só copiar o link. Tá, mas se eu não tenho, se é a primeira vez que eu estou adicionando, é esse procedimento aqui que eu mostrei para vocês, clicando nesse botãozinho aqui. E é sempre importante a gente abrir uma nova janela, para não confundir o aluno. Isso também vocês já sabem, né. Mas é interessante relembrar. E pronto, vou inserir. Aqui está o link para o meu arquivo. Depois nós vamos ver quando eu terminar a edição. Um outro recurso interessante é de inserção de imagem. Então, vamos lá. Da mesma forma, eu vou procurar essa imagem. Então, se ela já estiver aqui no curso, eu posso pegar aqui de um repositório. Ou, se ela não está, eu vou escolher esse arquivo. Então, eu vou escolher aqui uma imagem, um logo do mudo e vou enviar. Quais são os cuidados no momento de inserir uma imagem? Primeira questão, a gente vem aqui em aparência. Então, eu vou escolher o alinhamento. Se ele pode ser automático, eu posso escolher. E eu tenho que ter bastante cuidado com as dimensões. Se essa imagem for muito grande, eu tenho que diminuir um pouco. E sempre deixar clicado aqui em manter proporções. Porque aí, automaticamente, a imagem vai se ajustar a todos os lados. Então, aqui eu vou diminuir um pouquinho. Notem que, ao clicar, ela se ajustou. E uma configuração importante também é eu escolher o layout responsivo. Então, se eu não tenho certeza que o tema que eu estou usando no mudo, ele já é automaticamente responsivo. Então, sempre é bom garantir aqui a classe de imagem responsiva. Existem recursos avançados que não são o nosso foco aqui nesse momento. Pronto, vou inserir a minha imagem. Aqui está a imagem. Um detalhe importante da imagem é a descrição. A descrição, ela serve tanto para eu localizar o arquivo de forma mais fácil, quanto para um estudante que esteja usando um leitor de tela. Então, para contribuir com as questões de acessibilidade, é interessante que eu faça uma descrição dessa imagem, da melhor forma possível. Então, por exemplo, logo do mudo, cor de fundo laranja, letra branca. Então, da melhor forma que possa realmente descrever essa imagem para o aluno. Vejam que eu consegui inserir a imagem sem colocar a descrição. Então, não é um item obrigatório. Então, é comum a gente não preencher. Mas é muito importante. Então, sempre que a imagem for significativa para o curso, que ela não estiver ali somente de modo ilustrativo, que ela realmente traga um conteúdo para o curso, é importante fazer essa descrição. Pelas questões de acessibilidade. Então, pronto. Aqui está a minha imagem. Uma outra opção interessante aqui do editor é inserir uma mídia. Então, lá, quando você aprendeu sobre o recurso rótulo, você aprendeu uma forma de inserir o vídeo, por exemplo, que é o vídeo incorporado, que a gente também pode fazer aqui. Mas vamos começar por essa aqui. Então, vamos lá. Eu vou procurar esse vídeo, que ele vai estar no meu dispositivo. Então, vou escolher aqui um vídeo e vou enviar. Como eu estou enviando o vídeo que não está publicado, então ele fica um pouco mais pesado. Essa não é a melhor forma de inserir um vídeo. Nós não recomendamos essa forma. O ideal é você estar com esse vídeo publicado e incorporar o vídeo ou colocar a URL do vídeo, tá? No caso aqui, eu só estou ensinando para vocês como faz, porque vocês podem ter um arquivo leve, um áudio rápido, um podcast, enfim. Mas aqui está o nosso vídeo. Então, vejam, um vídeo de seis minutos. Ele demorou um pouco para subir. Agora, nós vamos explorar essa opção aqui, que é gerenciar os nossos arquivos dentro do curso. Então, a qualquer momento eu posso fazer isso. Então, eu posso gerenciar meus arquivos, eu posso criar pastas. E vejam que, uma vez que esses arquivos estão aqui, eles vão permanecer. E se eu precisar de novo usar um desses arquivos, essa logo ou o próprio documento do mapa de atividades, ele já está disponível. Eu não preciso de novo inserir no curso. É só eu ir nos arquivos já do servidor ali. E se eu organizar em pastas, fica melhor. Então, isso aqui vocês podem explorar. Trazer novos arquivos, editar o formato de visualização. Tudo isso aqui é possível fazer gerenciando arquivos, tá? Mas eu não vou perder tempo fazendo isso aqui agora, que é a mesma coisa que gerenciar pastas no computador. Então, agora vamos para a última coisa que eu quero explorar com vocês aqui, que é colocar um vídeo incorporado. Da mesma forma que você já aprendeu a colocar no rótulo. Mas veja que também é possível fazer aqui. Para isso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar copiar o código do vídeo. Então, eu vou lá no YouTube, né? Ou em qualquer outro site que esteja disponível. Eu vou clicar nesse vídeo em compartilhar. E eu vou escolher a opção incorporar. Então, eu vou incorporar. Ele vai mostrar o código HTML aqui. E eu vou copiar. Feito isso, eu volto para o meu editor aqui. Eu abro o editor no formato HTML. E eu só tenho que ter cuidado, porque aqui não tem problema que vai ser o último item. Mas se for algo que eu queira inserir aqui no meio, eu tenho que olhar bem para inserir no local certo. Então, aqui eu abri o editor e eu vou colar aquele código que eu copiei. Pronto. Atualizei. E o meu vídeo aparece automaticamente aqui incorporado. Agora, vamos lá. Para finalizar, eu vou salvar e mostrar. Pronto. Aqui estão todas as alterações que eu fiz na minha página. Então, tudo que eu inseri a partir do editor. Então, vejam que numa página, em um livro, em uma atividade, em um fórum, toda vez que eu precisar inserir algum recurso, uma imagem, um arquivo, um vídeo, eu vou usar esses procedimentos. Então, vamos ver aqui o meu arquivo. A minha imagem está aqui, do tamanho que eu configurei. O meu vídeo está aqui, da forma que eu coloquei. Então, vejam que depois que eu cliquei em salvar e mostrar, todos os meus arquivos, mídias, estão aqui na minha página. E isso eu posso fazer em qualquer lugar do Moodle onde o editor esteja disponível. Então, no sumário da disciplina, em uma página, em um livro, em uma atividade como fórum, tarefa. Então, inseri uma imagem, um arquivo de orientação para o aluno, ou um template, um vídeo com orientações, ou um vídeo que eu estou recomendando para discussão no fórum. O procedimento é esse. Então, aqui está o meu arquivo, aqui está a imagem, do tamanho que eu salvei, inseri. Aqui está o vídeo que eu inseri no curso, e aqui está o vídeo que eu incorporei do YouTube. Então, agora você pode explorar todas essas funcionalidades do editor. Escolha um recurso ou sumário do tópico, ou uma página, e exercite todas essas potencialidades do editor de texto do Moodle. Um abraço e até o próximo vídeo.